HAHA, HAHA HAHA HAHA, HAHAHAHA Fala meu povo galerístico, estamos chegando depois de um longo e tenebroso Depois de uma longa e tenebrosa pausa aqui no nosso programa né Estamos chegando aqui pra falar que hoje é segunda feira Falei assim É que passou com uns pobrema, esse negócio de estúdio, essas coisas É uns negócios de agenda então uh g4, gravações né Eu tô virando um Superstar com as coisas Datas. O influencer e baixar renda é coisado É não, o negócio é unigame Mas estou montando um estudinho bacana Estudiozinho bacana Porque eu quero também apresentar o Alegria Sertaneja Online Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta Aí eu estou vendo se eu consigo fazer um programa Aos sábados ou aos domingos Mas aí com um pouco mais de duração Pelo menos umas três horas A gente tem mais liberdade, fala muita coisa Que a gente não pode falar na rádio Mas beleza, hoje segunda-feira, dia 20 Chique de hoje, 23 de setembro O ano é 2024 Nós estamos aqui só para lembrar vocês Que hoje tem Alegria Sertaneja Com a nossa Roleta Sertaneja Eu sei que o pessoal gosta mais Quando fica lá só tocando música Do que quando eu vou Mas para o desespero de vocês Hoje eu vou no programa, ok? 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 Então, estarei no programa hoje Mas é assim Vocês já sabem como funciona a roleta, né? Aí chega na quinta-feira A pessoa fala, eu quero a dez Não, não, não A roleta é só segunda-feira Segunda-feira é a roleta Sertaneja Terça-feira é a terça do ouvinte Quarta é a quarta da mistura Quinta é a quinta da viola E sexta é a sexta da meleca Mas, ó, até o dia... Próximo do dia dez do mês que vem Eu ainda não vou às sextas-feiras Porque eu estou cobrindo férias De um amigo meu lá do Centro Espírita Amor e Caridade O nosso querido Jonathan Sento Ok? 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 Lembrando, nosso programa tem um apoio cultural De ultra-arte e comunicação visual JD Peças e Serviços Baurucel, a loja do Nelsinho E Herbamate Terêncio SOS Baterias Bauru Circuit Motors E Aldo Pinturas E pequenos reparos em soldados, tá bom? Lembrando que o Aldo Pinturas tem o quadro Do Tião Carreiro e Pardinho Doce Dupla todos os dias Às 17h30 e pouco Às 17h tem E Herbamate Terêncio Tem o momento campeiro E às 17h40 Às 16h40 Mais ou menos assim Tem o momento country Em alguns dias da semana, tá bom? A partir de hoje nós traremos também pra vocês O Alegria Sertaneja Informa Por quê? Vai acontecer em alguns eventos, né? Vai ter a Primavera Vicentina Agora é domingo Vai ter o Festival do Sanduba No Centro Espírita Amor e Caridade Vai ter a Ação Fraternal Lá na Crespe Indigente Então quando tiver algum evento assim O pessoal passar pra gente A gente vai trazer Dentro do nosso programa A informação pra vocês, tá bom? Vamos lá Hoje é o dia 23 de setembro Dia de número 266 Dia de número 267 Eu vejo se tá certo? Tá certo É Gregoriano e Vicente Ok, ok Ó Hoje Olha, falta 99 dias pra acabar com o ano O ano já era Não, o ano já era O ano já era O ano já era Tipo vai falar que vai acabar o mundo O mundo não acaba antes desse ano É, eu acho Pelo menos Estamos no ano de 2024 Vivendo a década de 2020 O século XXI E o terceiro milênio E tem uma coisa interessante hoje Num dia como hoje No ano de 1889 Sabe o que foi fundada? A Nintendo Copai É, hoje Nintendo Company Limited Foi fundada por Fusajiro Yamaguchi Para produzir e comercializar cartas Hanafuda Cartas Hanafuda é tipo carta de baralho Ela é um pouquinho menor que as cartas de baralho francês Que é o padrão Acho que deve ser o padrão mundial Tem uma lá nos Estados Unidos O supermano O bicycle O bicycle É um pouquinho maior Não sei Mas essa não é dessas, tá? É também conhecido como cartas das rosas, tá? Então depois vocês pesquisam aí Então a Nintendo foi criada em 1889 Pelo nosso querido É um nome de ceboso do caramba Fusajiro Yamaguchi Produzir cartas de baralho para jogar e tal Nesse tempo não tinha videogame também É, os videogames dos caras Eu não sei como que eles faziam É, acho que RPG já tinha Mas videogame não Sabe o que já tinha RPG? Porque nesse tempo tinha os orcs Tinha os duendes Tinha as fadas Então nesse tempo Eu acho que ainda tinha essas coisas voando por aí Né? Os caçadores de fadas Tinha os estacionamentos para fadas Fadas só podem estacionar ali Duendes só podem comprar naquela loja Então eu também acho que naquele tempo Tinha as duendes Doendofobias, fadofobia Que nem hoje não tem Golofobia, magrilofobia Esse negócio não é assim Em 1913 Roland Garros Ele foi aviador também É, eu sempre falo A Roland Garros A gente pensa só de tênis, né? Mas ele efetua A primeira travessia do mar Mediterrâneo Em avião Então Roland Garros O nome dele é cumprido Eu não marquei aqui Porque não cabe no meu caderno Olha o jeito que eu escrevo Tá vendo? Então não cabe aqui Tudo que eu vou escrever Ainda sobrou aqui Uma, duas, três linhas Mais a parte de baixo Que a gente aproveita de vez em quando Mas não é bom, né? Em 1932 Fundação do Centro Universitário de Belas Artes Hoje conhecida como A Academia de Belas Artes De São Paulo Isso foi no ano de 1932 E em 2002 Lançada a primeira versão Do Mozilla Fireway Fox O Phoenix 0.1 Então essas são as coisas Interessantes de hoje Aqui Tem Olha gente Só tinha guerra lá Guerra Eu achei que eu não ia Eu vou descendo assim Lendo os negócios da página Lá onde eu pego No Wikipédia Não vai ter nada que salva Porque é Ah, fulano morreu Aí o Calígula Acho que fez sexo Com a irmã dele lá Uma tal de Eu esqueci o nome Depois ela virou divindade Ah, né? Ih, ih O negócio é Ixi, é azed, é azed, é azedo Mas vamos lá Beleléu Beleléu não Hoje é aniversário Seria aniversário Do nosso querido Ray Genius Charles Também conhecido como O Gênio Mas dentro dos amigos Ele gostaria de ser chamado De Brother Charles Ou Irmão Charles Tá? Então o Ray Charles Faria aniversário Hoje ele que nasceu No ano de 1930 E foi para o Beleléu Em 2004 E hoje É aniversário de Beleléu Do Sigmund Freud Ele que foi para o Beleléu Em 1939 Mas ele nasceu Em 1856 Tá bom? Então Sigmund Freud E o Ray Genius Charles São os citados aqui hoje No nosso Repórter Coisado Eu dou alegria ao seu organismo Ok? Ok? Ok Bom, vamos lá Encerrando Dia Mundial da Língua de Sinais Sabe aquelas pessoas Que ficam de barra do vídeo Fazendo coisa? Então É... Como chama Libras, né? É Libra Por que ele não escreveu Libras? Será que tem diferença A Língua de Sinais A Língua de Ligas? Escreve aí para mim, por favor Quem estiver coisando Com o negócio E também Dia Contra a Exploração Sexual E o Tráfico de Mulheres e Crianças Interessante Não tem tráfico de homem? É só para... É? Não? Não? Beleza Contra a exploração E o Tráfico de Mulheres e Crianças Isso Mundial, tá? No Brasil Dia dos Filhos Mandar um beijo para minha filha Erika A Miss Bolinha Para o meu filho Robinho Ceboso Todo mundo lá no jogo Fica perguntando se ele vai Se ele não vai E eu acho que sábado também Ele já não vai Quem estiver vendo esse vídeo Já fica sabendo, tá? Então Dia dos Filhos E meu dia Meu dia do meu irmão E o dia de todo mundo, né? Todo mundo é filho, né? Todo mundo é filho É Seja que é filho duas vezes Os netos, os bisnetos É três E vai indo O negócio Dia dos sorvete Por que o dia dos filhos É no mesmo dia dos sorvete? Aí eu queria saber Aí os filhos Vê um negócio desse Fala Pai, compra sorvete Para mim É Compra o sorvete Para mim Só quer os caros Não quer o sorvete De cintão Ele quer o sorvete De vinte É um sorvete caro Um sorvete de vinte É caro, não é? Ah, você é louco Não, assim Aquele vem no palito Não, sorvete Sorvete Você vai lá Para uma bola Dessa Uma bola Daquele Um negócio Um açaí E tal Aí tudo bem Mas é coisa Dia da mulher Bancária Você mulher Que trabalha no banco Parabéns para você Felicidades Parabéns pelo seu dia Dia do técnico industrial Não conheço nenhum técnico industrial Não conheço nenhuma mulher bancária Conheço sorvete Conheço bastante sorvete Vou mandar um abraço Sorvetes, queridos E filhos, né? Conheço bastante filhos Os dois meus E os filhos dos outros Os filhos da minha mãe Que são eu e meu irmão Os filhos da minha mulher Que são os meus filhos Os filhos do meu irmão Que são os meus sobrinhos E por aí Os filhos dos meus cunhados E de todo mundo Os filhos do mundo Coisa E também dia dos agentes de trânsito Os agentes de trânsito É complicado, né? Os agentes de trânsito Eu conheço agentes de trânsito Mas o que eu conheço é legal Mas tem os agentes de trânsito Que é ser boas Gosta de fazer uns negócios Não tem nada a ver Aí os caras vêm Desce a madeira E é complicado É complicado É complicado Bom, é isso então Só ressaltando aqui Que eu gostei dele Eu até marquei isso Com mais coisa O dia do lançamento Da fundação Da Nintendo Copai Que foi lançada em 1800 Eu assustei Olha o que eu vi aqui Oi, o Nintendo é rei O Nintendo é rei O Nintendo é rei Será que o Nintendo faz carta ainda hoje? O Nintendo é safado em videogame Quem sabe disso? Escreve aí pra mim Nos comentários Ok? E você que está nos vendo Muito obrigado pela sua presença E eu conto com vocês Mais tarde No Alegria Sertaneja Na 87FM A partir das 16 horas Com o melhor Da música sertaneja Clássica Pra você, tá? Aí não toca as músicas mais não Não, Luan Santana Paula Fernandes Só na quarta da mistura E olha lá Tem que ser moda Ok? Ok? Tchau 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 Tchau